Valverde, cavadinha pra dentro da grande área, no toque de cabeça, a bola vai pra fora. Suárez finalizando ali no meio da grande área. A primeira chegada um pouco mais importante do time do Uruguai, né? O lançamento do Valverde, olha que o Suárez ele tava sem marcação, né? Mas acho que passou um pouquinho do ponto a bola ali na hora do cabeceio. Lançamento é bom, deu legal, bandeira, Suárez chegou na grande área, trouxe pra perna direita, se atrapalhou, bateu, defendeu, Cavani! Mandou lá no dique do Tororó, bola ficou à frente do gol, numa grande jogada de contra-ataque, né? Começa com o Bentancur, o lançamento longo, aí o Suárez domina, ele meio que se enrola ali com a bola, com a marcação. O goleiro defende, o Cavani, ele tá dentro da pequena área, né? Ele pega de esquerda, mas pega muito embaixo da bola, na melhor chance do jogo. O Bandeira tava dando impedimento, me parece, né? No começo da jogada lá. Insiste pelo meio, Arrascaeta, grande passe pro Nandes aqui na direita, vem cruzamento no chão, rebate, balazaga, batida! Deu impedimento o Bandeira. O Bandeira tá dando impedimento, o Arrascaeta foi quem finalizou. O Bandeira, Kleber, Lúcio, Gil, acho que na jogada anterior, né? Antes do cruzamento, né? Quando o Nandes é lançado aqui na direita, a marcação do impedimento do Kleber, Lúcio, Gil. Aí, ó, a linha da área até nos ajuda, né? O passe ali do Arrascaeta, repare que o time do Peru tá inteiro fora da área, Enquanto que o Nandes já tá numa posição adiante da linha, da risca ali da grande área, né? Então, Curdeira, Arrascaeta, enfiou na área pro Cavani, sai o goleiro, ele bateu, defendeu! O goleiro galhece, a bola vai pra fora! Escanteio para o Uruguai! Sport TV, somos todos campeões! Tá autorizada a cobrança, vem o Valverde, ele bateu direto, espalma o goleiro galhece! Uma paulada do Valverde! Todo mundo esperando um cruzamento, ele soltou uma bomba em direção ao gol. Grande defesa do goleiro peruano. Vai tentando chegar o Tápia pro Guerreiro, boa devolução, Tápia chegou na entrada da área, botou lá pro meio, falhou a zaga. Flores pegou a sobra, vem o tiro cruzado! Faz o corte, a defesa do Uruguai! Teve uma grande possibilidade, o time peruano não soube concluir. Mas vai insistir aqui pelo lado do campo, lá vem cruzamento do Advíncula. Godin tira, Arrascaeta dá uma matada aqui e aí é atropelado. Mais uma vez com o Cáceres, ele busca lá no meio a cabeça do Godin. O Sambrano tirou, olha a sobra, Torreira! Pegou de tornozelo na bola, chegou o Suárez do outro lado, tocou o Godin! A jogada foi toda torta, toda errada, porque o chute do Torreira na entrada da grande era foi lamentável. Ele pega de tornozelo na bola, a bola sai lá pro outro lado, o Suárez salva a jogada. E aí o Godin, de zagueirada, deu um bico, jogou na arquibancada a bola. Se fosse de cabeça, talvez ele fizesse o gol, faz muito gol de cabeça. Aí o Suárez a enfiada pro Cavani, parecia impedido, mas ele vai enfrentar o goleiro, vem a batida! A bandeirinha tá dando impedimento. A bandeirinha tá dando impedimento. Eu, quando saiu o passe, fiquei com a clara de sensação que ele tava um pouquinho avançado aqui. Mas como os caras agora deixam seguir, até a conclusão pro gol, quando acabou o lance, o bandeira do lado de lá, que é o Rodrigo Correia, pegou a posição de impedimento do Cavani. Sandro Mirahic, que hoje tá de plantão na nossa central do Apito. E aí, Sandro? Boa tarde, Milton, Lédio, Ricardinho e amigos do Sport TV. Lance tecnológico, Milton. A gente tá vendo, a gente viu a recuperação da imagem. Aparentemente, né, o Cavani tá com o tronco adiantado. Mas realmente é um lance que a gente vai precisar de aguardar aí a tecnologia, né, pra saber se eles vão traçar a linha, né, a linha até tridimensional permite, permite captar, inclusive, o corpo inclinado. Mas é um lance muito difícil pra cravar se o Cavani tava ou não impedido. O procedimento foi correto, deixou o lance seguir. E só depois do gol, né, ele ofereceu a opinião dele, que foi levantar a bandeira. Agora temos que aguardar a definição do VAR aí, que tá nesse momento traçando essa linha dentro da cabine. Milton. Muito obrigado, Sandro. Por isso que o jogo não foi reiniciado, porque está sendo feita a checagem pela arbitragem de vídeo, pra confirmar ou não a marcação aí do Rodrigo Correia, pra que se possa ter o reinício da partida, ou eventualmente até a confirmação do gol, né? Nós temos neste jogo 18.083 pagantes. Praticamente quase um terço, pouco mais de um terço da Fonte Nova. Tá aí a confirmação do impedimento, ativa com o Valverde, bom passe aqui na esquerda. Chegou pro cruzamento, Cáceres, o desvio! Bandeirinha tá dando impedimento. Bandeirinha tá dando impedimento. Soares fez o gol de joelho, né? Soares fez o gol de joelho, mas o bandeira lá em cima, o Rodrigo Correia, pegou o impedimento do ataque do Uruguai. Vamos ver de novo o lance, cruzamento do Cáceres. É, parece um pouquinho à frente efetivamente o Soares, né? Bem pouco, mas parece. Olha lá, de joelho esquerdo ele fez o gol, né? Com estilo. Como é que o apelido do Rodrigo Correia mesmo, Ládio? Você me disse hoje de manhã? Palmito. É o popular Palmito, é isso aí. Está autorizado o pé na direita, a batida, pegou o goleiro! Defendeu o Galhese! Soares, o maior artilheiro uruguaio, perde a primeira cobrança. Ele bateu forte, mas não tá no canto, né? Repare que a bola vai ficar a meio caminho, ela vem mais pro meio do que no canto. E ela bate no goleiro que acertou o lado. Perna à direita na bola, a batida e o gol do Peru! Sai na frente a seleção peruana, Cavani. Partiu pra bola, perna à direita e o gol do Uruguai! Está aí o torcedor peruano gravando tudo. Também numa pancada, o Moseleiro até acerta o canto. Repare, a bola passa perto da mão dele. Mais orientações aí para o Galhese. Estuane. É o terceiro, realmente, o Almey que entrou pra bater pênalti. Partiu pra bola, perna à direita, a batida e o gol do Uruguai! Este é um canhoto pra cobrança. Perna à esquerda na bola, vem a batida e o gol do Peru! Orientações mais uma vez para o goleiro. Perna à direita na bola, a batida e o gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Fora da grande área, lá vem ele, perna à direita na bola, a batida e o gol do Peru! Gol do Peru! O Peru a uma bola de passar semifinal. Mais um destro, perna à direita na bola, a batida e o gol do Uruguai! O Uruguai fecha a sua série de cinco cobranças com quatro gols! É um canhoto! Autorizada a cobrança do Flores! O camisa 20 do Peru! Perna à esquerda na bola, a batida! Gol do Peru! O Peru!